Ai, como é terrível cuidar dos próprios cabelos sozinha. Como é que se atreve a entrar sem bater? Muito bem, já sei de tudo. Tudo o quê? Do truque das baratas. Usou baratas pra não pagar a conta. Não aguento mais ser tão acusada. Fora. Fora daqui. O que você merece? Umas boas palmadas. Você não se atreva, hein? As palmadas que seu pai devia te dar. O que você era criança. Fica. Pra prender. Perfeito, só me matando. Pai, você tá me matando. Você merece muito mais. Você é um monstro. Um monstro. Muito mais. Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas, todo o seu querer E quando o amor tem sabor de fruta Colhe em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo Acende teu corpo Tira tua roupa Procurando a flor Ai, amor Diga sorrindo Ai, não me quero. Sai, sai. Ai, você é um monstro. Você é do toro. Como é que eu tive coragem? Não, não. Sai daqui. Sai daqui. Eu devia estar doido. Foi pior que beijar uma almofada de alfinetes. Eu podia. Foi pra mim foi muito pior. Foi muito pior. Foi pior do que... Pior do que tomar furgante. Foi pior que... Foi pior que... Foi pior que... Não quero. Não quero. Eu não quero. Não quero. Não quero. Eu não quero. Não me solta. Me solta, senão eu grito. Eu grito por socorro. Eu grito por socorro. Me solta, me solta, senão eu grito. Grito por socorro. Ai, amor Diga sorrindo amor Você chegou Ai, amor Diga de volta Ai, amor Beijo de amigos Eu acho que eu tô ficando maluco. Eu acho que eu tô ficando maluco. Eu acho que eu tô ficando maluco. Serena Ainda com visitas? Atrapalho? Não Mas acho que já está na hora de começar a se arrumar. A se pentear Seu vestido já chegou, Serena E o cabeleireiro que pedi para vir já está aí. Vamos, Tereco Eu preciso ver se o smoking vai servir. Você vem na festa, Hélio? Claro, Serena Vamos? Vamos Com licença Eu acompanho vocês até a próxima. Ah, obrigado Eu o cabeleireiro? Sim Espero que sua freguenza já venha. E eu aguento? Vamos, vamos Eu não preciso arrumar o cabelo. Tá bom assim? Ora, Serena, mas é uma festa. Você usará vestido novo, sapato de salto. Sapato de salto? E se eu não conseguir andar, Cristina? Conseguirá sim. É fácil. Também usará um penteado diferente. Diferente? Como? Tive uma ideia. Por que não faz o mesmo penteado daquela moça do quadro? A do ateliê do Rafael. Ele vai gostar.